Como quem diz bom dia, só bate na minha janela Acordo cedo, tem a chance, vou matar o leão que me espera Subir time, pois vou me divertir, surpreendendo Insatisfeito com o comum, dois bravos Não compreendo, não limita-se a razão de consolidar Lugar no party, buscar vitória, ser melhor Mas respeito, adversário, regra fala Pouco de si, nada dos lucros Vê quem sabe o que quer, não dá tiro no escuro Blá, 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 não alimenta, quer de conhecimento, fome tem Quer ver só o lucro, não foca, só na edição A luz tapada nos fundos, aonde cê quer chegar Se o mar não tá pra peixe, um dia cê que vai entrar Calma, felicidade, tem um caminho mais longo Era uma vez, um apressado que não realizou seus sonhos Minha linda, tô passando aí pra te buscar Vem com medo de altura, vou te levar pra morar Outras histórias, a unha ainda me nasce Tu sabe que um dia eu cantarei pra você, deixa eu vir Vou te aprometo voltar e ver o culo nesse seu olhar Outras histórias, a unha ainda me nasce Tu sabe que um dia eu cantarei pra você, deixa eu vir Vou te aprometo voltar e ver o culo nesse seu olhar O mundo tá uma zona, mano, ninguém mais ama Mas as amores eternos morrem numa semana Fris de sorriso é tão comum por aqui Sentimentos valorizados, nunca mais vi São vários, tramando o bote, te abraça no fingimento Quem não tem dor pra caça na selva e vive mais tempo Limitei minhas emoções, é fei se fazer de vítima Manual de cruções, a vida concede um novo dia Sorriso, lágrimas, é da vida, meu mano Se acostume com isso ou vai morrer, é clamado Cultivamos o que plantamos, não se esqueça Fim, plantão rancor e quer colher amor É bem assim, certas vezes temos que esquecer A emoção, se desprender na razão Errar pra aprender, que o sonho se realiza Quando se acordar pra vida, se quer da sua real força Continuar desconhecido Outras histórias, amanhã irá me trazer Tu sabe um dia eu cantarei pra você, deixa eu ir Um dia prometo voltar e ver o orgulho nesse seu olhar Outras histórias, amanhã irá me trazer Tu sabe um dia eu cantarei pra você, deixa eu ir Um dia prometo voltar e ver o orgulho nesse seu olhar Outras histórias, amanhã irá me trazer Tu sabe um dia eu cantarei pra você, deixa eu ir Um dia prometo voltar e ver o orgulho nesse seu olhar Tu traz histórias, amanhã irá me trazer Tu sabe que eu cantarei pra você, deixa eu ir Um dia prometo voltar e ver o orgulho nesse seu olhar Tu traz histórias, amanhã irá me trazer Tu sabe que eu cantarei pra você, deixa eu ir Um dia prometo voltar e ver o orgulho nesse seu olhar Amanhã irá me trazer Amém.